Quando me for desta terra, três coisas tenho a pedir. Até eu ao lado, ora aqui está, um brumbo ver, é o que lindo está. A minha coisa é corrida, mas não se rala de nada, corta a meia, corta o trigo, ainda bem corta a selada. Olha a ser feia, a salva engraçada, eu sou mexida, saia do lado, já deu a... A canção, todos sozinhos na selada, juntos, temos um mundo na mão. Canta, canta, vivo, canta, vem cantar a nossa canção. A canção, todos sozinhos na selada, eu sou mexida, eu sou mexida, eu sou mexida, eu sou mexida, eu sou mexida. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.